Gente, começando mais um vídeo de Tomb Raider The Last Revelation Vamos lá Essa é uma fase que tem porradas de itens Fase curto também A gente se não pegar todos os itens Fica por conta de vocês o resto Procurar por leitins aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Senna Von Croy Von Croy E seus capangas Vou pegar aqui a distância correta do pulo Salvar o jogo A eventual necessidade de carregamento Corre do pulo e se agarra Corre do pulo Procurar por leitins aqui Vocês vão embora